E aí, galerinha, beleza? Anoylan aqui, pessoal. Eu tô passando no começo desse vídeo rapidinho, só pra pedir pra vocês deixarem um like nesse vídeo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque vai me ajudar bastante, beleza, pessoal? Eu espero mesmo que vocês curtam esse vídeo e deixem aí um comentário falando qual é o próximo tema que você quer, beleza? Então, é isso aí. Filho, essa aqui é a fortaleza da Liga da Justiça. Nossa, pai, que legal. Pai, peraí. É aqui que fica todo super-herói que você conhece e batalha? Sim, todo mundo reúne aqui, pra fazer reunião. Mas você vai me mostrar? Aqui parece ser tão grandão, né? Mostrar, mostrar eu vou, mas você tem que comportar. Não, eu vou comportar aqui, pai. Eu sou o cara mais comportado do mundo. Você é o cara mais rápido do mundo, eu sou o mais comportado do mundo. Entendeu? Ah, eu confio. Tá, vem cá, vamos subir aqui em cima, vou te mostrar aqui. Vai começar por onde? Aqui? Aqui? Aqui é legal, hein, pai? Aqui é legal, hein, pai? Ó, ó. Não, aí não. Isso é uma janela. Ah, tá. Tá bom. É aqui por cima. Deixa eu ver. Isso daqui é onde ele tem os arquivos, conhecendo onde que... Nossa, dá pra eu jogar Minecraft nesse PC, pai? Não, não dá, não. Você não pode mexer nessas coisas, não. Não vai te levar mais lugar nenhum. Não, pai. Não, eu quero jogar Minecraft, pai. Não, Minecraft não. Minecraft é um jogo... Não é... Não é... Não é... Não é... Não é sua idade. Ah, tá bom, então. Ah, esse aqui é do Batman, né? O Batman eu sei que já, ó. Não mexe, não. Não, 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 não. Nem eu sei mexer nisso daí. Ah, você não pode mexer em nada. Eu quero ir embora, então. Vambora. Vambora, pai. Por favor. Então eu não te apresento mais nada, então. Não, não, não. Brincadeira. Tá, vamos, vamos, pai. Vamos. Pai, pai. Tem mais coisa pra apresentar, eu acho. Tem muita, muita, muita coisa pra gente ver. Tá, primeira coisa, a gente pode ir... Ah, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Que eu preciso fazer um negócio aqui antes. Vem aqui comigo. Nossa, que legal. Teleporta. Mas por que tem cenoura aqui? É um banheiro? Pai? 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 É, tá cagando. Meu Deus. Não, não tava, não. Foi só... Nossa, que enfeiador. Tava só limpando. Vou até embora agora. Meu Deus, vou até estancar aqui, ó. Vou até estancar aqui. Eu mesmo vou fazer totô. Ó, ó. Aí sim. Mais um. Pronto. Peraí, deixa eu limpar aqui agora. Vambora, vambora. 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 Tá, deixa eu... Peraí, calma, calma, calma. Não, você tem que lavar... Aqui, ó. Lavar as mãos. Ah, tá bom. Vai, ó. Tchô, tchô, tchô. Pronto, lavei. Vambora, vambora. Que eu quero... Pai, eu tô ansioso, pai. Você acolhou as mãos? Você que... Não, chequei. Deixa eu checar. Pronto. Pronto. Agora olha o espírito como que eu sou bonito. Ah, aqui é bonito o quê? Você é feio. Eu sei que é feio. Eu sei que é feio. Não erdoou nada de mim. Tá, vamos pro outro lugar. Tá bom. Tá, pai, me espera. Eu tô aqui, pai. Nossa, já tá correndo aí. Meu Deus, você nem espera aí. Tá, vai. O que tem mais pra mostrar aqui? Não vai dizer que é só isso não, né? Pro... Não, aqui é muito grande. Ah, tá bom. Mas por enquanto você tá nada. Você não tá muito comportado como você disse não, né? Não, tá bom. Vou comportar, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá, agora a gente vai pro observatório, vem. Tá, vai. Deixa eu vir. Ai, pai. Tá dando errado. Esse teleporte daqui da base de vocês é muito... Ah, e foi. É muito ruim, pai. Hã? Nada. Fala isso com o Batman. Fala. Aqui quem fica mais é o Superman, o Batman. Você fica sempre abriguando. O Superman. O Superman é legal. Eu prefiro o Superman do que o Superman. Tá, não é igual eu. Hã? O que é? Hã? Nada. Eu não falei nada. Eu não falei nada. Olha, a gente já tá querendo ir embora? Não, o que é isso? Não, o que é isso? Ah, bom mesmo. Tá, agora você já viu isso aqui. Também vambora que eu já não tô gostando do papo que você tava fazendo isso comigo, não. Ah, tá bom. Eu não gostei muito daquele papo que você falou ali, não. Então vamos aqui, ó. Agora a gente tem a sala de treinamento pra gente ver. Vamos lá? Ei, eu vou te enhar, pai. Calma. Aqui a conta tá começando a ficar mais sério. Tem que ficar mais... Tem que ficar muito mais quietinho. Ah, tá bom. Tá bom. Tô quietinho, ó. Tô quietinho, vai. Vou entrar. Oi, tô aqui. Calma, olha. Não, rapaz. Não mexe em nada. Não mexe em nada. Foi, tem arma. Não, isso aqui é coisa de vilão. Isso é coisa de vilão. Nossa, rapaz. É onde guarda as coisas de vilão. Tá bom. Essas armas são muito fortes e perigosas. E quem é... Ah, é o Jun, pai. É o Jun. E aí, Jun, beleza? Sou seu fã. Que joia, Jun. Você é fã de coisa? De vilão? Olha o Coringa. É, também é vilão. É meio que um expositório dele. Coringa eu não gosto, não. Eu só gosto do Jun. O Jun é mais rápido do mundo. Não, você não tem gosto. Você não tem... Quê? Ah, nada. Falei nada, não. Eu sou o mais rápido do mundo. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha. Ah, eu sou o mais rápido, ó. Eu fui e voltei já, viu? Quer ver eu ir e voltar? Quer ver eu ir e voltar lá rapidão? Quer ver? Então vai. Já fui. Viu como eu estou rápido? Eu já fui e voltei. Você nem viu de tão rápido que eu estou. Você não sabe até uma tartaruga eu faço de você? Não, seu pão. Você não aprende igual nem igual eu. Tá, mas você vai me deixar treinar ou não? Não. Ah, então eu vou embora. Tchau. Então vamos para. Não, pai. Eu quero treinar. Pai, eu quero atirar, rapaz. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu pego a arma. Não vai me tirar, não. Ai, pai, pai, desculpa. Pai, desculpa. Desce aqui, agora. Pera, pai, pai. Deixa eu só dar um tiro no zoom. No zoom pode, né? No zoom pode. No zoom pode. 3, 2, 1 e... Pá, pá. Pronto. Não quero mais não. Pronto, acabou. É só um tirinho mesmo. Pai, pai, cuidado do meu tiro e me dá. Ai, pai, pai, pai. Pai, cadê você? Pai? É o seu filho, filha. Oi? Ah, eu estou aqui. Ah, tá. Aqui, ó. Olha, agora a gente vai vir para o outro lado aqui. Ah, tá bom, tá. A gente vai para... Agora é uma cela de alta segurança, onde quando tem muito vilão, a gente pega e coloca isso aqui. Vem cá. Ai, meu Deus, véi. Olha aqui. Esse aqui, ó. Essa cela de Kiptonita aqui é porque é a caso de algum... Algum... Talvez o Superman melhoriza, ou então alguém consegue dominar a mente dele, como aconteceu alguma vez. A gente consegue prender ele aqui para a gente acalmar ele e voltar ao controle. Entendeu? Ah, legal. E essas aqui são... São células demais também, que são muito, muito, muito seguras. Muito... Quase impossível de alguém sair. Nossa, sim, hein. Vou até entrar aqui, ó. Esse vidro é bom mesmo, hein, ó. Ó, calhar. Para. Tá bom, pai. Era só isso? Era só isso? Falei que não era para você ficar... Você ficava futicando assim. Vamos embora. Tá, passei, ó. Tá, tô aqui. Cadê você? Tá, tô aqui. O que mais? Agora a gente pode ir para o laboratório. Lá tem muita coisa química. Você pode se machucar, então não mexe em nada. Nada, nada, nada. Tá bom. Vamos, vai. Você primeiro, vai. Tá bom. Tá, vem. Tô aqui. Ai. Aqui. Nossa, que curtida legal. Aqui. É, isso aí é para a gente... Oh, mais computador. Minecraft, Minecraft, Minecraft. Mas que Minecraft? Eu vou deletar isso aqui. Eu vou deletar isso agora. Não. Desinstalar. Pronto. Desinstalar. Não, rapaz. Nunca mais você joga isso aqui. Eu já 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 joga isso aqui. Não, Minecraft ainda não é para a sua idade. Só quando você conversar daqui três anos. Ah, tá bom, então. Isso aqui é o quê? Olha, isso aqui são tudo coisa química. Acaso para a gente derrotar um ovela, a gente precisa de alguma porção, alguma coisa que a gente tarta para reverter o poder. A gente pega e usa aqui. Entendi. Mas não mexe. Desce daí. Tá bom. Não tô mexendo, não. É só olhar daí de baixo. Ah, tá. Entendeu? Isso aqui é outra coisa. Isso aqui foi uma vez que o... Que o... Que eu quebrou a perna. Que a superjúria joga aí, ela machucou. Aí ela ficou aí um tempinho. E o nosso doutor ajudou ele. Aqui de vez em quando quem não tem nada para fazer fica observando aí, fica observando o céu. Não, deixa eu olhar. Ah, não, acho que eu sou muito baixinho. Não dá para eu olhar não. Tem que ser lá em cima. Talvez daqui uns dez anos também. Ah, tá bom. Quando você aprender a ser igual eu. Super rápido. Não, mas eu não gostei desse laboratório aqui não. Eu queria que tivesse as poções loucas para jogar, pai. Não. Não, que poção louca. Se você mexer em poção louca, ela não tira água aqui nunca mais. E você nunca vai saber se é superior. Tá bom, pai. Então vamos lá. Eu vou vir aqui de novo. Porque agora, pai, eu quero vir para a janela aqui, ó. Estou aqui só olhando, ó. Estou só olhando, ó. Ó, tá vendo? Estou só nem da altura para a janela direito. Não, a gente vai. Tá bom, né? Não queria olhar mesmo. Agora eu vou... Ah, já vou no banheiro de novo, então. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Não. Armaduro. Pai, tem armadura aqui, ó, pai. Não, não. Aí não. Aí é perigoso. Aí a gente vai... A gente vai... Não. Ih, não tem mais lugar para ir. A gente vai aqui. Não vai aí, não. A sala médica? Ah, tá bom. Vai, deixa eu vir. É o último lugar que a gente vai ir. E mesmo assim, se você fizer alguma coisinha lá, você está ferrado. Ah, estou aqui. Eu estava só tirando o cochilo. Não mexe nada. Tem muita coisa afiada aqui. Aqui, como cada um machuca, todo mundo aqui já passou por aqui quando enfrentou o vilão e ficou machucado. Todo mundo, até o Superman que você gosta muito. Até você, né? Que levou a chuva do Zoom. Eu já fiquei aí. Eu fiquei nessa cama aqui há um grupo. Levou a chuva do Zoom. Eu levei surra nenhuma. Você para. Ah, tá bom. Você tem respeito que você vai. Ah, tá bom. Ah, vamos embora que eu não estou gostando. Todo lugar que você vai, você está indo com esses papos. Não, é assim mesmo, né, pai? Tem que zoar o pai, porque perder o Zoom tem que zoar, né? O quê? Oi? Não, o quê? Ah, nada. A moça passou aqui e falou. Então você não vai entrar nessa sala aqui. Você não vai entrar mais nessa sala. Não vou? Não vou? Não. Entrei. Você entra. Pai. O quê? Quem deixou você entrar aqui? Que legal. Eu estou na sala de armadura. Não tem nada de legal. Você entrou sem minha permissão. Essa aqui é a roupa da Mulher Maravilha? É. Nossa, ela é mó bonita. Ah, não. Mas isso aqui é só o manequim, né? Ah, tá bom. É, mas ela é bonita só na roupa, né? Ah, tá bom. É, ô, pai. Me apresenta aqui as coisas. Mas é que, olha, olha. Esse, esse tem... Tipo, todos esses aqui são demais. Mas esse, mas tem um melhor, o mais bonito. Esse aqui, olha. Pode olhar o mais bonito. Sim, verdade. Ele é o mais bonito, ó. Que Superman? Hã? É, claro que é o Flash ali aqui, ó. Ah, mas que roupa é essa? Você ainda está com sua roupa aí? Que roupa é essa aqui? É, é, eu tenho várias. Ah, tá bom. Ah, então me dá isso aqui. Deixa eu usar isso aqui, ó. Não, você pega... Não pega isso aí. Ah, tá bom. Essa aqui é de quem? Esse verde aqui é do Hulk? Esse aqui é o Hulk? Não, esse aqui é o... Não, não. Ele é o... Esse daí é o Marciano. Mas ele... Cuidado também, porque ele pode estar observando aqui. Ah, tá bom. Porque ele sempre fica brancando e xeretando todo mundo aqui. Eu te falo isso. Ah, mas é que eu já te conheço, ó. Conheço todo mundo, ó. Ó, Marciano. Flash, você, né? O mais... Hã? Mais fraco? O mais forte? A Supergirl. O Super-Homem. O Arqueiro. O Batman e a Mulher Maravilha. E o melhor... E... E qual que você acha? O mais bonito, mais gostoso, mais melhor? Ah, o Super-Homem. Hã? Não, brincadeira, pai. É você. Então vai lá, então. Vai lá. Vai lá pedir ele pra apresentar. Não, pai. Não. Pai, me espera. Mas tá. Ai, peraí. Só um minutinho. Recebi o comunicado aqui. Eu vou ter que ele falar um coisinho com o Superman. Então você vem cá. Eu vou te deixar aqui. Vem cá. É sério? Eu preciso de ele. Ah, brinquedo eu tenho que estar. Eu vou ficar aqui brincando. Aqui. Essa aqui é a filha da Supergirl. Então você vai poder brincar um pouquinho com ela. Caramba. Enquanto isso eu vou ali em um passe e já tô voltando. Tá ok? Ah, tá bom. Valeu, pai. Tchau. Tchau. Nossa. Meu pai. Você viu ele? Oi. Tudo bom? Qual é o seu nome? Sou a filha da Supergirl. Quem é? Eu sou o filho do Flash. Você e sua mãe também veio te mostrar aqui como é que é a base? Hum. Seu pai também te trouxe pra cá? Não. É. Ele tava me mostrando ali. Aí eu passei no banheiro. Fiz cocô. Ô, não, não, não. Não era pra eu te falar isso não. Tá. É. O que você tá fazendo? Você só brincando? É. Vamos brincar? Ah, vamos. O que tem pra fazer por aqui? Ah, a gente pode brincar na sua regadeira. Não. Vamos brincar aqui. Vai. Vai descer, ó. Não. Vai primeiro você. Vai. Primeiro você. Tá bom. Peraí. Calma. Vai, 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 vai. Aí, boa. Tá, agora minha vez. Deixa eu subir. Vai, vai. Aí. Uh, consegui. Ah, não. É muito legal. Mas você tá aqui há quanto tempo, mais ou menos? Ah, uma hora, eu acho. Sério? Uma hora. Ah, então. Ah, legal. Ei, posso te fazer uma pergunta? Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você tem namorada? O quê? Namorada? Não. Não. Não, eu não. Namorada? Não, não. Não? Não. Então vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Tá bom. O que você quer? Ah. O que foi? Eita. Vai, filho. Voltei. Pai. Já estamos resolvidos, mas agora a gente vai ter que ir embora. Porque tá tendo ataque lá do Coringa e ele tá lá na cidade. Então a gente tem que correr, tem que dar o Batman e o Batman tá em perigo. Vambora. Meu Deus. Vem. Foi legal, hein? Coré com ela? Foi. Nossa, nem mais. Já foi. A gente tava brincando. Tchau. Tchau, filha do Supervio. Tchau, tchau, tchau. Já, 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 já sua mãe vem te buscar também, porque olha, tá tenso. Vambora, vambora, filho. Vambora. Tchau. Tchau, até mais, viu? Tchau. Foi muito bom conhecer você. Tchau. Tchau. Tchau.